Olá, boa tarde. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao resumo da semana. Cidadãos questionam razões que levaram a PGR a manter Carlos São Vicente em liberdade e prender governador da Lula Sul. PGR congela contas bancárias de Irene Neto, filha de Antônio Agostinho Neto. Isabel dos Santos junta-se à UNITA e exige auditoria à Sonangol para apurar quem desviou o quê. Governador de Banguela critica duramente decisores políticos em Luanda. Diferentes cidadãos questionam através das redes sociais as razões objetivas que levaram a Procuradoria-Geral da República a manter o antigo CEO das 3 As, Carlos São Vicente, em liberdade e ter dado ordem de detenção imediata contra o ex-governador da Lula Sul, Ernesto Fernando Quiticulo. A alegada decisão parcial para boa parte dos cidadãos resulta do facto de o poder judicial estar supostamente controlado maioritariamente por gente de tom de pele clara. Para muitos jovens, os atos praticados por Carlos São Vicente foram tão graves que poderiam causar uma paralisação do país caso houvesse sinistros graves no setor petrolífero, dado que São Vicente terá optado por dar destino incerto aos prémios de seguros e que tenham de ser ressegurados. Ouvido pela PGR no dia 15 do presente, o antigo Governador da Lula Sul, Ernesto Fernando Quiticulo, está a ser acusado da prática dos crimes de peculato, associação criminosa, tráfico de influências, participação econômica em negócio, recebimento indevido de vantagem, violação da execução do plano e orçamento e abuso de poder. Já o empresário Carlos São Vicente, antigo CEO da extinta 3A, está a ser acusado da prática de crimes de peculato, participação econômica em negócio, tráfico de influência e branqueamento de capitais. Entretanto, a PGR apreendeu vários ativos do empresário. Sobre as Sagradas Famílias Angolanas, cai o manto da desgraça ou pelo menos da suspeição. Depois de Isabel dos Santos, as autoridades judiciais angolanas decretaram o congelamento de todas as contas bancárias de Irene Neto, filha do primeiro presidente de Angola e esposa de Carlos de São Vicente, noticia o semanário português Expresso. O texto é do jornalista angolano Gustavo Costa. A decisão está relacionada com a investigação de vários crimes no processo que liga a seguradora 3A a Sonangol, cujo corte na relação provocou a falência da seguradora, na qual Carlos São Vicente detém 90% das ações. O empresário foi esta semana ouvido pela Procuradoria-Geral da República de onde saiu como arguido. Irene Neto, antiga deputada do MPLA e membro da sua cúpula, também já tinha assistido em dezembro passado ao congelamento das suas contas no banco. Elvete precisa por determinação do Ministério Público de Genebra, escreve Gustavo Costa, que acrescenta um levantamento feito pelo portal Maca Angola, revela que o banco BIC transferiu mais de 500 milhões de dólares para as offshores de São Vicente e Família. O mesmo fez o banco BAE com 230 milhões de dólares e o BFA com mais de 40 milhões de dólares. O governador de Benguela, Rui Falcão, critica duramente as decisões políticas emanadas a partir de Luanda em relação a diferentes projetos e manifesta-se claramente contra a metodologia imposta para a execução dos projetos inseridos no plano integrado de intervenção nos municípios. Aliás, o PIM, o próprio PIM, é um exemplo disso, da contradição entre a vontade política e a atuação prática. Quando o Ministério tem que fazer um concurso público para fazer uma terraplanagem de 20 quilômetros no município do Bocoio para unir a estrada nacional ao PAS, é a passagem de um atestado de incompetência, os que falam muito da descentralização. Entretanto, ao invés de um Ministério realizar concursos públicos para pequenos projetos, sugere que sejam os governos locais a realizarem as obras. Se houver sentido de Estado, houver honestidade, houver competência, podemos nós próprios fazer melhor. O que nós não podemos aceitar é que nos continuem a passar atestados de incompetência quando os incompetentes seguramente não estão aqui. Entre outras, Rui Falcão não tem dúvidas de que se a gestão de certos recursos estivesse adestrita aos governos provinciais, a província de Benguela, por exemplo, estaria mais bem higienizada e as mangas do aeroporto estariam funcionais. Mas não é admissível que cidades como Benguela e do Rio fiquem meses sem recurso para recolha sequer de resíduos sólidos. É preciso haver mais sensibilidade porque então as decisões aguardam. É inadmissível que as mangas daquele aeroporto estejam avariadas há 14 meses. 14 meses, promessas de solução, mas o que é certo é que não funciona. Como, de facto, explorar uma unidade daquelas quando questões ínfimas nos podem bloquear, pelo menos em termos de imagem. O caminho de ferro de Benguela também não passou despercebido pelo governador que apela a criação de uma verdadeira descentralização, quer de quadros, quer de recursos. Temos o CFB. É, como eu costumo dizer, é um caminho de ferro que só traz, não leva. É preciso irmos mais a fundo. É preciso materializarmos, de facto, essa descentralização. Pode-se tomar a decisão política, mas se não houver descentralização do quadro e não houver descentralização dos recursos, nós só temos que continuar a agradecer essa descentralização porque, efetivamente, na prática não vai dar resultado nenhum. Era o governador Rui Falcão. A empresária da Bel dos Santos apela a realização de uma auditoria séria às movimentações financeiras da Sonangol, visando apurar quem, de facto, desviou o quê e quem, efetivamente, tornou a empresa um pouco melhor. A primogênita do antigo presidente José Eduardo dos Santos fez este apelo durante uma entrevista à Rádio MFM, conduzida pelo jornalista João Dalmeida. A corrupção é genuíno. Acho que a transparência seria bem-vinda. Hoje o combate à corrupção é seletivo, é político, foram escolhidos alguns alvos, mas se a intenção for de corrigir o que está mal, acho que uma auditoria à Sonangol seria um sinal positivo, seria um sinal de transparência e uma auditoria numa empresa esclarece coisas boas e esclarece coisas más. Portanto, podem ser identificados contratos e investimentos que a Sonangol tenha feito e que eram bons contratos, que ela fez boas parcerias, teve bons investimentos, teve bons lucros e, com certeza, serão também identificados os contratos maus, os contratos onde tenha havido perda de ativos ou desvijo de fundos e quem, efetivamente, beneficiou destes contratos. Tratando-se da maior empresa pública do país, acho que é um passo normal e a maior parte dos angolanos viria, com certeza, com bons olhos, uma decisão desta natureza. Isabel dos Santos explicou ter sido nomeada a presidente do Conselho de Administração da Sonangol pelo então chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, com o objetivo, claro, de pôr termo aos desvios e à corrupção na petrolífera. O nosso Conselho de Administração tinha uma missão muito especial, portanto, nós fomos convocados pelo antigo presidente da República, que confiou em nós e, no fundo, deu-nos uma missão com três tarefas. A primeira tarefa era salvar a Sonangol da falência. A segunda tarefa era aumentar a rentabilidade, a receita, o país precisava de dinheiro, o Estado precisava de dinheiro, era importante que a Sonangol fosse rentável. E a terceira tarefa era, efetivamente, combater a corrupção que existia na Sonangol. Nós devíamos identificar o que é que estava passando a Sonangol, como é que era possível a Sonangol estar a perder tanto dinheiro e não ser rentável, para onde é que o dinheiro estava a ir. E, efetivamente, isto era um trabalho muito delicado, muito sensível e para o qual era preciso ter a mais extrema confiança do executivo na altura. Portanto, quando eu fui para a Sonangol, eu já era empresária, já tinha construído mais de dez empresas, já tinha criado mais de 40 mil postos de trabalho. Portanto, vinha com uma experiência muito grande do setor privado. E nós, no setor privado, somos muito exigentes em relação aos custos, porque é aí que realmente faz a diferença em termos de rentabilidade para a empresa. E percebemos que era por aí, era por via dos contratos, que a Sonangol podia estar a perder dinheiro ou que podia mesmo haver fugas ou desvios de dinheiro da Sonangol. Então, começamos a rever esses contratos todos, um a um, desde a imobiliária, a aviação, a venda do petróleo, o setor da saúde, o girassol, a base da Sonils, revimos tudo, todos os contratos. E percebemos que havia realmente uma sobrefaturação em muitos deles, ou seja, os custos que estavam lá imputados não eram os custos do mercado. E começamos a tentar fazer um benchmark, uma comparação de quanto é que seria um custo normal em relação àquilo que estava a ser cobrado. Por exemplo, na questão da aviação dos helicópteros, nós paramos o contrato dos helicópteros porque os preços eram altíssimos. Aliás, não faziam sentido. A Sonangol é que comprava a aeronave, a Sonangol é que pagava o combustível, a Sonangol é que pagava os salários. Mas, para além disso, sempre que utilizasse o avião ou o helicóptero, pagava o preço hora como se estivesse a alugar. Então eu pergunto, a Sonangol comprou o avião ou o helicóptero para pagar os salários dos pilotos, para pagar o combustível, o seguro e sempre que usar a aeronave paga o aluguer a uma terceira empresa como se estivesse a alugar? Claro, ora, este tipo de contratos não podiam continuar e nós pusemos um termo nisso. Acabamos com este tipo de contrato. Havia empresas de várias pessoas ligadas a Sonangol que beneficiavam desse tipo de esquemas. Como podes imaginar, quando cortámos estes contratos, quando acabámos com esse tipo de contratos e ligações com esse tipo de empresas, irritámos muita gente e acabámos por ser exonerados. O secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores, Ademar Ginguma, considera que a decisão do reinício das aulas é mera questão política e justifica a afirmação segundo o qual as aulas podem não reiniciar a 5 de outubro, como o Governo prevê, porque boa parte das escolas do país não apresentam condições mínimas favoráveis e básicas de saneamento, como a falta de água corrente desde a sua concepção e meios de biossegurança para adaptar-se ao novo normal. Falando com a Munda News, Ademar Ginguma lamenta o facto de a maioria das escolas públicas não serem orçamentadas. O Simprof nunca se opôs ao retorno às aulas. O que sempre dissemos é que o retorno às aulas deve ser diretamente proporcional à criação de condições nas escolas que permitam que todos os intervenientes do espaço escolar estejam em segurança e sem os medos e sem os receios, na verdade, que ainda pairam no ar. E é, na verdade, aqui onde residem, na verdade, as nossas principais preocupações. Porque, independentemente da senhora ministra ter dito que as condições serão criadas em menos de 30 dias, que separam, na verdade, a primeira data indicativa para o retorno às aulas das classes de exame, mas nós estamos bastante céticos, uma vez que essas garantias já nos foram passadas noutro hora. Portanto, se em cinco, seis meses não foi possível a criação de condições efetivas nas escolas. Essas condições serão criadas agora, em menos de 30 dias? Bom. Entre outras, o sindicalista refere que o Simprof participou de um diagnóstico elaborado pelo Mosaico Rede de Educação para Todos em nove províncias do país e constatou que das 18 mil escolas que acompanham, as evidências denunciam a precariedade das condições, o que na sua perspectiva não permite o regresso às aulas. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau prendeu o Diretor-Geral dos Serviços de Migração Estrangeiro e Fronteiras daquele país, Alassana de Aló, num caso de alegado envolvimento no desaparecimento de cocaínas. Alassana de Aló foi detido em Bissau após algumas horas de audição na sede da Polícia Judiciária, em consequência de o referido órgão ter concluído que o responsável do serviço de migração terá sido o autor moral do descaminho das 83 cápsulas de cocaína que a polícia tinha apreendido em março deste ano, no aeroporto, às mãos de um cidadão luso-guinês que se preparava para viajar a Lisboa. É o fim do seu resumo da semana e desejamos a todos uma boa continuação. Continuação de Feliz Sábado. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.